Música Seu Roberto Seu Roberto Como eu tinha, Zé? Pode não, Zé? Fala, pode chegar Seu Roberto Vem tomar café Ah, Zé, já vou, já vou Não sei o que é, Zé Que eu acordei mais cedo um pouquinho Fiquei vendo aqui as coisas do meu pai Me deu uma saudade, né? Fiquei vendo as fotinhos dele As coisinhas dele, né? Sabe como é que é, né? Pô, pai, né? Eu já passei por isso, seu Roberto É por isso que eu falo pra suas filhas Pra dar valor pro senhor Porque o senhor é um ótimo pai É Meu pai, eu puxei meu pai Meu pai era, meu pai é que era um ótimo pai Poxa, tudo que eu sou eu adevo a ele Pena que ele se foi muito cedo, né? Então, dá uma saudade Mas vamos tomar café Vamos tomar café, senão daqui a pouco Começa a chorar E homem não chora, né? Ah E eu não posso chorar, senão eu sou muito emotivo Não chorei não Mas vem cá, e as meninas, já acordaram? Bom A Lili Eu voltei pra escola Já volto pra escola, graças a Deus É por isso que eu confio em você Você acorda cedo E a outra, a mais velha Agora sua filha Regina Chegou tarde De carro com o tal de Léo O tal do Léo, que é branquinho, né? É, a Dívida É, acho que a gente tá namorando ela É E aí, o que você acha, Dívida? Ah, seu Roberto Eu não fui com a cara do bichinho, não É Tá, Zé Vai preparando aí Fala aqueles textos aí Que eu vou botar o resto Pegar a gravata Pegar o... Eu tenho uma reunião agora com o Ivanildo Dois e meia Pra atrasadão Vai vendo aí É Ô, Regina Você não vai tomar café, não? Não, compra uma coisa na rua Isso que dá Vocês ficam se enchendo com essa porcaria na rua Aí depois fica passando mal no estômago Ô, gente Você não vai fazer na sua casinha, não? Cadê meu pai? Seu pai? Você é um cedinho O homem tem trabalhado tanto E você não tá nem aí, ó Pra ele Você tá achando que é minha mãe? Você é só uma empregada Você ainda não percebeu isso? Olha só Eu tenho a minha vida Você tem a sua Cuida da sua Que eu cuido a minha Tá, minha mãe já morreu Ó, faz tempo Puxa vida Ô, peste Eu me preocupo com essa diaba E é isso que dá Mas eu vou falar pro seu Roberto Isso não vai ficar assim, não Tá falando sozinho? É, Zefa É, eu tava quase caindo Sabe, de tanto pensar Imagina aí que eu vou servir o teu cartel Eu tô atrasado Tá bom, Lilizinha Você merece E aí, fala aí parceiro, beleza? Boa Aí, me dá um lance de 30 Ô, pai, isso tá me atrapalhando Aí, Léo Eu já te falei, irmão Tu paga o que tu me deve, compadre Tu tem até a meia-noite de amanhã pra tu me pagar o que tu me deve, irmão Ou então, é micro-ondas, irmão Tu entendeu? Ou tu quer que eu te desenhe? Que isso, brother? Pode deixar, eu vou te pagar tudo Fica tranquilo Eu acho bom Porque eu não tô muito bom com você, não, irmão Já te dei o papo O papo tá dado Olha só Ainda vou ser bonzinho com você Tu vai levar só essa, irmão Só mais essa E tu paga o que tu deve Não Ou então, tu vai pra vala Fica tranquilo que eu vou te pagar tudo Não vou atrapalhar os teus negócios, não Deixa comigo Vai, Zé Vai Vai Caramba, que calor Fala, Zé, Fá E aí, tudo bem? Ô, seu Roberto Vem cá, a Regina já chegou? Ah, ela saiu cedo e ainda não chegou É mesmo? Mas aí, e a menininha? Pequenininha, Lilia? Ah, ela tá na aula de natação Já voltou, né? A pessoa gosta de você Mas fala O que é que você tá querendo comigo? E tá meia frita, assim É, eu precisava muito falar com o senhor Fale Ah, já sei, Zé Tá querendo um aumento, né? Pode achar que nesse final desse mês Eu vou te dar um aumento joinha Não é nada disso, seu Roberto O que o senhor me paga Já é o suficiente Pra me mandar pra Bahia Pra minha maninha Ah, você me manda pra sua mãe, beleza Então fale O que que você tá lhe afligindo? Senta com quem aqui, Zé Senta com quem? Fala, tô achando você assim mesmo Preocupada Mas fale, o que que tá vendo? Sabe o que que é, né? Sua filha, Regina Hum, o que que a Regina já aprontou? Essa menina já tá dando dor de cabeça? Ela nunca foi com a minha cara Ela acha que eu vou tomar a vez dela de mãe, né? É, já se ouve, Zé O que aconteceu? O que que tá acontecendo? Ah, sei lá Ela tá muito assim, estranho Ainda mais com esse tal de Léo, né? É, da faculdade, né? A gente já ficou assim Desde que ela tá naquela faculdade Com esses rapazes Mas isso não vai acabar Porque ela vai se formar agora Ela vai, né? Fazer a veterinária Vai ser a médica veterinária Vai acabar esses problemas Mas o que é que tem esse Léo? Ah, ele tá influenciando ele muito mal É, precisamos ficar de olho nesse rapaz, hein? Por quê? O que que você acha dele? E você que tá sempre aí perto dele Aí na porta dele Qual o trabalho do dia todo? Ah, sei lá Ele é muito uma companhia pra ela No outro dia Eu senti um cheirinho Que eu nunca senti na minha vida Aquela coisa Cade de xinga, sabe? De maconha Será? Cade de olho nesse pessoal Qualquer coisa se me avise, hein? Agora deixa eu tomar um banho Que eu tô suado demais Vai preparando aí o jantar aí, Zé Ah, pode deixar Eu vou ficar de olho Eu vou ficar de olho